Se os problemas desta vida Querem sufocar você Está sofrendo sem saber O que fazer Diz porquê Você traz essa angústia no seu peito Até diz que pra você Não tem mais jeito Já lutou bastante Mas foi tudo em vão Diz porquê Dilacera e aflige o coração Tantos sonhos mutilados Que os jogaram ao chão Mas eu digo que Jesus Tem solução Tente outra vez Tente outra vez Vem recomeçar Chame por Jesus E tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Se você orar com fé E em Deus confiar Tudo, tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo, tudo vai mudar Se você orar com fé E em Deus confiar Tudo, tudo vai mudar Diz porquê Diz porquê Diz porquê Diz porquê Diz porquê Vem recomeçar Chame por Jesus E tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Se você orar com fé E em Deus confiar Tudo, tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo, tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo, tudo vai mudar 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 Tudo vai mudar